Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar como ativar a bolinha de toque, né, que você clica em qualquer lugar e mostra. O meu não tá, porque eu vou ativar junto com vocês, então eu vou usar o pincelzinho, tá? Então gente, vamos lá. Bom, primeiro você vai nas configurações, ou ajuste o seu telefone, tá? E vai abrir e tal. Você vai achar assim, o meu tá diferente, e aí você tem que ir em sistema, tá? O meu é diferente um pouco. E aí você vai achar assim, sobre telefone, tá gente? Sobre telefone, você vai achar sobre telefone. E aí vai tá bem assim, desse jeito que tá. E aí você vai achar assim, número de compilação, você vai achar. Mas antes você tem que ir em informações sobre softire. E aí você vai achar aqui, ó, número de compilação. É meio estranho, talvez. Aí você vai clicar duas vezes nesse número de compilação. Aqui, ó, o meu tá número de montagem. Mas aí você vai clicar duas vezes. Aí vai ser assim, você é um desenvolvedor, vai aparecer pra você. O meu já é, então... Aí, gente, a hora que você sair aqui no sistema, você vai achar assim, ó, opções de desenvolvedor. E você vai clicar e vai procurar aqui, ó, opções de toque. Tá, você vai achar bem desse jeito aqui, ó. Mostrar toques. E tá vendo, ó, a hora que você clica em qualquer lugar, já mostra, tá vendo? Clicar aqui em qualquer lugar, tá vendo? Já mostra bolinha de toque. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!